Era uma vez, nas margens do mar da Galileia, em uma movimentada vila de pescadores chamada Betsaida, que abrigava tanto judeus quanto gentios, nasceu um homem destinado a uma vida de obscuridade e anonimato. Seu nome de nascimento era Simão, filho de Jonas. As águas calmas da Galileia eram o cenário de seu início humilde, um posto avançado romano que testemunhava as lutas cotidianas de pescadores. Nesse local remoto, a história de Simão começou a se desenrolar. Sua vida seguia seu curso, até que por volta do ano 30, um encontro decisivo transformaria completamente sua trajetória. Um homem chamado Jesus cruzou o seu caminho, trazendo consigo uma mensagem que deixaria uma marca indelével em Simão. O simples pescador encontrou algo que valeria mais do que qualquer tesouro. Um propósito maior que mudaria sua vida para sempre. Mas antes de se tornar o Pedro que conhecemos, Simão era apenas um filho de camponeses humildes chamados Jonas e sua esposa. Como a maioria dos bebês judeus da época, suas expectativas de vida eram modestas, destinadas ao trabalho no campo e à luta pela subsistência sob o domínio opressor do Império Romano. Neste início modesto, mal podia se imaginar o papel transformador que esse homem, que mais tarde seria chamado de Pedro, desempenharia na história da humanidade. O ano era cerca de 1 antes de Cristo, quando Simão veio ao mundo, imerso em um turbulento cenário político e religioso. Esse contexto moldaria profundamente o caráter e a trajetória de sua vida. Simão não era um espírito manso. Ele cresceu em uma cultura dominada pela pesca e pelo comércio, o que forjou sua personalidade robusta e assertiva desde tenra idade. Essas características eram necessárias para sobreviver em um mundo repleto de desafios. Ainda menino, Simão viu seu pai, Jonas, iniciar uma parceria informal de pesca com Zebedeu, um parente da mulher que mais tarde se tornaria sua esposa. Zebedeu também era o pai de um amigo íntimo de Simão, João, que se tornaria outro discípulo notável de Jesus. Essa relação familiar e profissional revela a complexa teia de conexões que envolvia a comunidade de pescadores em Betsaida. A indústria pesqueira na época não era uma mera operação de pequena escala, mas uma atividade de grande importância sob o domínio romano. Homens como Simão, que tinham controle sobre a pesca e eram tributados pelo império, muitas vezes eram vistos com desconfiança e considerados indesejáveis. Por volta dos 25 anos, Simão deu um passo importante em sua vida, casando-se com uma mulher de sua cidade natal. Para atender às exigências da indústria pesqueira romana, ele e sua esposa mudaram-se para Cafarnaum, um porto vibrante e movimentado. Foi nessa cidade, por volta de 27 d.C., que Simão, seu irmão André e seus sogros tiveram o primeiro contato com os ensinamentos revolucionários de João Batista às margens do Rio Jordão. Simão, como muitos que ouviram João Batista, ficou intrigado com sua mensagem, mas suas responsabilidades como pescador não permitiam que ele se deixasse levar facilmente por uma mensagem que parecia focar principalmente na vida após a morte. Para Simão, a realidade mais premente era o presente, a luta pela sobrevivência. Em meio à dura opressão romana. Sua mente estava ocupada com as preocupações terrenas, enquanto seu irmão André foi profundamente tocado pela mensagem de João e prontamente se uniu ao movimento, deixando Simão e outros encarregados dos negócios de pesca. Naquela época, Simão não tinha ideia de que sua atitude morna em relação a Deus e a religião estava prestes a sofrer uma transformação radical. O ponto de viragem em sua vida veio com a chegada de Jesus de Nazaré. O dia em que tudo mudou aconteceu em Nazaré. Enquanto André seguia João e testemunhava o batismo de Jesus nas águas, ouviu as palavras que ecoariam em sua mente para sempre. Jesus foi batizado por João e proclamado como o Cordeiro de Deus. André ficou atônito, talvez lembrando-se de Gênesis 22, onde a provisão de Deus é claramente revelada na história da amarração de Isaac. Naquela passagem, Isaac perguntou a seu pai, Abraão sobre o Cordeiro para o Holocausto, ao que Abraão respondeu que Deus mesmo proveria o Cordeiro para o sacrifício. Agora, diante dos olhos do mundo, João Batista, um dos principais profetas de Deus, estava declarando que esse homem simples, Jesus, era o Cordeiro de Deus. Não é de se admirar que André tenha ficado surpreso. Ele seguiu Jesus por um tempo e absorveu seus ensinamentos. A cada palavra ouvida, André se convencia de que João Batista estava no caminho certo, mas logo percebeu que Jesus estava levando-o ainda mais longe. Com determinação, ele persuadiu seu irmão Simão a se encontrar com Jesus. No início, Simão estava cético. Ele não estava pronto para aceitar sem questionamentos, mas não demorou muito para que a autoridade divina de Jesus se manifestasse de maneira inegável. Um dia, quando Jesus conheceu Simão, encontrou-o desanimado e abatido no convés de seu barco de pesca. Após horas de esforço no mar, Simão estava prestes a voltar para a casa de mãos vazias, sua rede de pesca vazia e a frustração se acumulando. Lucas descreveu o que aconteceu a seguir com grande eloquência. Jesus terminou de falar e disse a Simão, coloque o barco em águas profundas e lance as redes para pescar. Simão, talvez com uma mistura de desânimo e curiosidade, respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas porque você diz isso, vou lançar as redes. E então, algo extraordinário aconteceu. Quando as redes atingiram a água, elas se encheram de peixes em quantidade tão surpreendente que as redes começaram a se romper. Simão e seus companheiros, incrédulos diante da pesca abundante, rapidamente chamaram seus parceiros no outro barco para ajudá-los. Juntos, eles encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem nas águas. O espanto tomou conta de todos. Simão Pedro, vendo esse milagre diante de seus olhos, caiu de joelhos diante de Jesus e proferiu palavras que ecoariam em seu coração pelo resto de sua vida. Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Foi um momento de profunda revelação, quando a presença divina se manifestou de maneira inquestionável. Todos os presentes ficaram maravilhados com a pesca extraordinária e com o homem que a tinha desencadeado. Este episódio, registrado no livro de Lucas, capítulo 5, marcou o início de uma jornada espiritual que transformaria para sempre Simão em Pedro, o apóstolo inabalável. Não foi apenas Simão que reconheceu a autoridade de Jesus naquele primeiro encontro. Jesus também discerniu a força interior de Simão. Ele convidou Simão a segui-lo, prometendo fazer dele um pescador de homens. Qualquer hesitação que Simão pudesse ter sentido desapareceu naquele momento. Ele abandonou sua rede de pesca e decidiu seguir o Messias. Pouco tempo depois, Jesus fez um pronunciamento significativo sobre sua visão para Simão. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. As respostas variavam. Alguns o comparavam a João Batista, outros a Elias, Jeremias ou algum dos profetas. No entanto, a pergunta mais importante era, e vocês, quem dizem que eu sou? Foi então que Simão Pedro, com convicção, respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. As palavras de Simão Pedro ressoaram profundamente. Jesus reconheceu a revelação divina por trás da declaração de Simão e abençoou-o. Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, versículos de 13 a 20. Esse incidente marcou a ascensão de Simão, agora chamado Pedro, a posição de liderança e proeminência. No entanto, a jornada à frente não seria simples nem fácil. Seria repleta de desafios e adversidades que exigiriam a máxima perseverança de Pedro. Mas com sua fé inabalável e a promessa divina em seu coração, ele estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo em nome da mensagem que ele agora reconhecia como a mais preciosa de todas. A transformação de Pedro foi profunda. Quando ele deixou para trás seu negócio de pesca, sua família e a segurança que conhecia para seguir Jesus, ele estava se alinhando com uma nova revolução. Essa revolução não apenas desafiaria o regime romano opressor, mas também questionaria as tradições rígidas do Sinédrio, o conselho ortodoxo da época. Pedro testemunhou e participou de inúmeros milagres ao lado de Jesus. Desde o casamento em Caná, onde a água se transformou em vinho, até a cura de sua sogra, esses eventos solidificaram sua crença em Jesus como o Messias. No entanto, a jornada de Pedro não foi isenta de provações e dúvidas. A primeira grande prova veio durante uma tempestade no mar da Galileia. Após o milagre de Jesus alimentando a multidão de cinco mil pessoas, ele enviou Pedro e os outros discípulos à frente em um barco, enquanto ele ficou para orar. Mais tarde, durante a noite, os discípulos enfrentaram uma terrível tempestade no mar da Galileia. Lutando contra ventos furiosos e ondas agitadas, eles se depararam com uma figura caminhando em direção a eles na água. O terror os envolveu, e eles acreditaram que era um fantasma. Sensível ao medo deles, Jesus imediatamente os tranquilizou, dizendo, Não tenham medo. Foi nesse momento que Pedro ousadamente perguntou a Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus atendeu seu pedido, convidando-o a caminhar sobre as águas. Pedro, com fé e coragem, saiu do barco e começou a caminhar na direção de Jesus sobre as águas. No entanto, no meio da caminhada, Pedro notou o vento forte ao seu redor, e o medo o dominou rapidamente. Ele começou a afundar na água e clamou a Jesus, Senhor, salva-me. Nesse momento crítico, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, resgatando-o. Foi então que ele proferiu as palavras famosas, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Depois desse incidente, eles retornaram ao barco e o vento cessou. Para Pedro, essa experiência foi uma lição crucial sobre fé e confiança, um lembrete de que mesmo nas situações mais desafiadoras, a fé em Jesus podia superar o medo e a incerteza. Essa experiência fortaleceu ainda mais seu compromisso com a missão que ele e Jesus estavam destinados a cumprir. Outro momento crucial na jornada de Pedro com Jesus foi a experiência da transfiguração. Um dia, Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, muitas vezes identificada pelos historiadores como o Monte Tabor. Enquanto estavam na montanha, algo extraordinário aconteceu. Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Subitamente, Moisés e Elias apareceram e começaram a conversar com Jesus. Isso simbolizou a união da lei, representada por Moisés, e dos profetas, representados por Elias, dando testemunho de Jesus como o Messias prometido. Pedro, frequentemente impulsivo, reagiu instantaneamente, oferecendo-se para construir três abrigos ou tabernáculos, um para Jesus, um para Moisés e um para Elias. Enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz vinda da nuvem disse, Este é meu Filho amado em quem me compraso. A ele ouvi. Os discípulos ficaram apavorados e caíram com o rosto no chão. Então, Jesus se aproximou deles, os tocou e disse para que não tivessem medo. Quando eles ergueram os olhos, viram apenas Jesus. Ele lhes deu a instrução de não contar a ninguém o que tinham visto até que ele ressuscitasse dos mortos. Havia várias razões para essa instrução, mas a principal delas era que Jesus ainda não havia terminado de preparar os discípulos para o que viria depois da ressurreição. Apesar das experiências profundas que compartilharam, a compreensão de Pedro sobre a missão de Jesus estava em constante evolução. Ele lutava para conciliar suas expectativas de um Messias libertador com as profecias de sofrimento e morte que Jesus também havia anunciado. A transfiguração foi um momento de revelação divina, mas também um lembrete de que a jornada de Pedro ainda estava longe de terminar e ele tinha muito a aprender sobre a verdadeira natureza do reino que Jesus estava estabelecendo. Perto do final de seu ministério terreno, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Ele disse que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, surpreso com essa afirmação, chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo, dizendo Nunca, Senhor! Isso nunca acontecerá contigo. Então, Jesus se virou para Pedro e o repreendeu com firmeza, dizendo Vai para trás de mim, Satanás, tu és para mim um tropeço, porque não estás pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É importante notar que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, mas estava repreendendo o Espírito por trás das palavras de Pedro. A reação de Pedro, embora movida pelo amor e preocupação por Jesus, era baseada em uma compreensão equivocada da missão de Jesus e da natureza de seu reino. O clímax do discipulado de Pedro ocorreu durante a última ceia, a última refeição que Jesus compartilhou com seus doze discípulos. Jesus anunciou que um deles o trairia, o que gerou desconforto e questionamentos entre os discípulos. Pedro sentiu a necessidade de afirmar sua lealdade inabalável a Jesus, declarando que nunca o trairia ou o negaria, mesmo que isso significasse a morte para ele. Em resposta, Jesus disse a Pedro que antes do galo cantar na manhã seguinte, ele o negaria três vezes. Ocorreu um incidente no jardim do Getsemane. Jesus estava orando após a última ceia, quando Judas Iscariotes, um dos discípulos, chegou com um grupo de soldados e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus para prender Jesus. Pedro, cedendo a sua impulsividade, pegou uma espada e golpeou Malco, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus imediatamente repreendeu Pedro, ordenando que guardasse a espada e proferiu a profundamente reveladora declaração. Todos os que impunham a espada pela espada perecerão. Em seguida, Jesus tocou a orelha de Malco, demonstrando seu compromisso com a não violência e a compaixão, mesmo no momento de sua prisão. Esse episódio marcou um ponto crítico na jornada de Pedro, onde ele começou a compreender mais plenamente os princípios do reino que Jesus estava estabelecendo e a renunciar à violência como meio de alcançar o propósito de Deus. Mesmo diante da traição e da prisão de Jesus naquela mesma noite, Pedro e outros discípulos seguiram Jesus a certa distância, enquanto ele era levado à casa do sumo sacerdote para ser julgado. Enquanto estavam no pátio do sumo sacerdote, uma serva reconheceu Pedro como um dos seguidores de Jesus e o apontou. Pedro, no entanto, negou conhecer Jesus, respondendo que não o conhecia. Isso aconteceu em outras duas ocasiões, e em todas elas, Pedro deu respostas semelhantes. Após a terceira negação, um galo cantou, cumprindo a previsão que Jesus havia feito durante a última ceia. Essa realização atingiu Pedro profundamente, fazendo-o lembrar das palavras de Jesus. Consumido pela culpa e pela tristeza, Pedro saiu do local, chorando amargamente. Não sabemos ao certo onde Pedro estava quando Jesus estava na cruz, pois os evangelhos não o mencionam novamente até depois da ressurreição de Jesus. Isso sugere que, assim como a maioria dos outros discípulos, Pedro pode ter se escondido por medo de ser preso ou perseguido devido à sua associação com Jesus. Embora possa parecer covardia, é importante lembrar que esse período foi marcado por extremo medo, confusão e desespero para os discípulos, que estavam lutando para entender a prisão e crucificação de seu líder. Três dias após a crucificação de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo na manhã cedo para ungir seu corpo. No entanto, ao chegarem lá, encontraram a pedra da entrada do túmulo removida e o corpo de Jesus desaparecido. Mais tarde, Jesus apareceu a Maria Madalena e a instruiu a contar aos discípulos sobre sua ressurreição, marcando o início de uma nova fase na jornada de Pedro e dos outros seguidores de Jesus. Maria fez como lhe foi instruído e compartilhou as notícias da ressurreição de Jesus. Pedro, acompanhado por João, correu ao túmulo para ver com os próprios olhos e, de fato, Jesus não estava mais lá. Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos em várias ocasiões, incluindo um encontro significativo que ocorreu próximo ao mar da Galileia. Nesse encontro, Pedro e vários outros discípulos estavam pescando durante a noite, mas não haviam pego nada. Ao amanhecer, eles viram Jesus na beira do mar, mas a princípio não o reconheceram. Então Jesus os instruiu a lançar a rede no lado direito do barco, o que resultou em uma grande captura de peixes. Foi nesse momento que João reconheceu Jesus e disse a Pedro, é o Senhor. Ao ouvir isso, Pedro, com sua característica impulsividade, envolveu-se em sua roupa exterior e pulou na água para nadar até a costa. Os outros discípulos seguiram no barco. Uma vez na costa, encontraram Jesus preparando uma fogueira com brasas, peixes e um pouco de pão. Jesus os convidou para trazer alguns dos peixes que tinham acabado de pescar e, depois de terminarem de comer, teve uma conversa significativa com Pedro. Jesus perguntou a Pedro três vezes, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Cada vez, Pedro afirmou seu amor por Jesus. Em resposta, Jesus deu a Pedro uma ordem, apacenta os meus cordeiros. Depois, cuida das minhas ovelhas e, finalmente, apacenta as minhas ovelhas. Essa conversa destacou o perdão e a restauração de Pedro, preparando o terreno para o papel de liderança que ele desempenharia na igreja cristã primitiva após a ressurreição de Jesus. Pedro, assim, recebeu a missão de cuidar do rebanho de seguidores de Cristo e de liderar a igreja em seu crescimento e disseminação. Durante um período de quarenta dias após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, incluindo Pedro. Em uma dessas aparições, ele os reuniu e deu suas instruções finais. Jesus pediu que permanecessem em Jerusalém e aguardassem o dom do Espírito Santo. Ele os comissionou para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após dar essas instruções, Pedro e os outros discípulos observaram com admiração, enquanto Jesus era elevado ao céu diante de seus olhos, uma nuvem. O escondeu de vista enquanto ele subia aos céus. Enquanto estavam olhando para o céu, dois anjos vestidos de branco apareceram ao lado deles e perguntaram aos homens da Galileia por que estavam ali, olhando para o céu. Eles explicaram que o mesmo Jesus que havia sido levado para o céu retornaria da mesma forma que eles o tinham visto ir para o céu. Seguindo as instruções de Jesus, Pedro e os outros discípulos retornaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Lá, eles se reuniram em um cenáculo, onde foram unidos em oração e preparação, aguardando a vinda do Espírito Santo. Em um momento marcante, o Espírito Santo desceu sobre eles como um vento forte, enchendo a casa onde estavam, e pareciam línguas de fogo repousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, capacitando-os a falar em diferentes línguas. Pedro, então, levantou-se diante dos fiéis e proferiu um poderoso sermão. Ele explicou que o que estavam testemunhando era o cumprimento das promessas e profecias de Deus. Pedro falou da vida, morte e ressurreição de Jesus, declarando-o como Senhor e Cristo. Naquele dia, cerca de três mil pessoas aceitaram sua mensagem e foram batizadas. Isso marcou o nascimento dos primeiros cristãos e o início da igreja cristã primitiva, com Pedro desempenhando um papel central como líder e pregador. Após a ascensão de Jesus, o papel de líder e nutridor da igreja primitiva recaiu sobre Pedro, apesar de seus muitos tropeços. Pedro assumiu com firmeza sua liderança e compromisso de espalhar a mensagem de salvação confiada a ele por Jesus. Um dos primeiros atos de liderança de Pedro foi preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e cometido suicídio. Conforme relatado em Atos capítulo 1, versículos de 13 a 26, Pedro liderou a seleção de Matias como o décimo segundo apóstolo. No início de seu ministério na igreja primitiva, Pedro realizou um milagre notável no templo, conhecido como o milagre no portão formoso. De acordo com Atos 3, versículos de 1 a 10, Pedro e João estavam indo ao templo para orar quando encontraram um homem coxo de nascença que estava sendo carregado para o portão formoso. Ele implorava por esmolas aos que passavam. Em vez de dar dinheiro, Pedro disse, Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro então pegou o homem pela mão e o ajudou a se levantar. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram fortes e ele deu um salto, começou a andar e entrou no pátio do templo, andando, pulando e louvando a Deus. Esse milagre causou grande espanto entre as pessoas na área do templo e proporcionou a Pedro a oportunidade de pregar sobre Jesus Cristo e sua ressurreição no pórtico de Salomão. Ao ouvirem os ensinamentos de Pedro e João, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus ficaram profundamente perturbados. Pedro e João foram presos e mantidos na prisão até o dia seguinte, pois já era noite. No dia seguinte, Pedro e João foram levados para interrogatório diante do sumo sacerdote sobre suas ações, com foco específico em querer saber com que autoridade ou em nome eles haviam realizado a cura do homem coxo, que estava agora cheio do Espírito Santo. Pedro enfrentou o Sinédrio com ousadia e declarou que a cura foi realizada em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem eles mesmos haviam crucificado, mas que Deus havia ressuscitado dos mortos. Pedro enfatizou que a salvação não poderia ser encontrada em mais ninguém além de Jesus. Essas palavras não foram bem recebidas pelo Sinédrio, mas eles se encontraram em uma posição difícil. O milagre era inegável e a multidão o testemunhara. Assim, o Sinédrio decidiu ordenar a Pedro e João que não pregassem nem ensinassem em nome de Jesus. No entanto, a resposta destemida de Pedro e João foi que eles obedeceriam a Deus antes dos seres humanos e não poderiam deixar de falar sobre o que tinham visto e ouvido. Diante das novas ameaças do Sinédrio, eles finalmente liberaram Pedro e João, pois não conseguiram chegar a um consenso sobre qual punição impor. A presença da multidão que havia testemunhado o milagre, sem dúvida, teve influência sobre essa decisão. Pedro desempenhou um papel central na tomada de decisões, ensinamento e administração da Igreja Primitiva. Um dos episódios notáveis envolveu Ananias e Safira, um casal da comunidade cristã primitiva, conforme relatado em Ateus 5, versículos de 1 a 11. Ananias e Safira venderam uma propriedade, mas ao invés de contribuir com o valor total da venda para a comunidade, como era o costume entre os crentes, eles conspiraram para reter parte do dinheiro, enquanto fingiam doar todo o montante. Ananias apresentou uma parte do dinheiro aos apóstolos, mas Pedro, guiado por uma revelação divina, confrontou-o sobre a razão de sua mentira ao Espírito Santo e por reter parte do dinheiro. Pedro explicou que, embora a propriedade fosse deles, eles não eram obrigados a vendê-la ou doar o lucro, mas o engano deles não era contra os seres humanos, mas contra Deus. Ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias caiu morto abruptamente, cerca de três horas depois. Sem saber o que acontecera com o marido, Safira chegou e foi questionada por Pedro sobre a quantidade de dinheiro. Ela teve a oportunidade de ser sincera, mas optou por contar a mesma mentira. Pedro então disse-lhe que ela também havia testado o Espírito do Senhor e que os homens que haviam sepultado seu marido estavam à porta, prontos para carregá-la. Safira caiu aos pés de Pedro e morreu. Ela foi enterrada ao lado do marido. Esses eventos provocaram grande temor em toda a igreja e entre todos os que ouviram falar do ocorrido. Foi um lembrete impactante da seriedade da mentira e da necessidade de sinceridade e integridade na comunidade cristã primitiva. Pedro desempenhou um papel central nesse episódio, demonstrando a importância da honestidade e da integridade no seguimento de Cristo. Após chamar a atenção da liderança judaica novamente, Pedro e os apóstolos foram alvo de perseguição. O sumo sacerdote ordenou a prisão de Pedro e dos outros apóstolos com a intenção de julgá-los. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e instruiu os apóstolos a irem ao templo e continuarem ensinando. Os apóstolos obedeceram a essa orientação. Quando o sumo sacerdote e seus associados convocaram o sinédrio e mandaram chamar os apóstolos na prisão, eles descobriram que os apóstolos haviam desaparecido. Posteriormente, encontraram os apóstolos ensinando no templo. Os apóstolos foram trazidos de volta para interrogatório e o sumo sacerdote os lembrou das ordens anteriores para não ensinar em nome de Jesus. Pedro e os apóstolos responderam que deviam obedecer a Deus e não aos seres humanos. O sinédrio ficou furioso e planejou matá-los ali mesmo. No entanto, Gamaliel, um respeitado fariseu e mestre da lei, aconselhou cautela. Ele sugeriu que, se o trabalho dos apóstolos fosse de Deus, não poderia ser interrompido. O sinédrio seguiu o conselho de Gamaliel e libertou os apóstolos após açoitá-los. Pedro e os apóstolos saíram do sinédrio regozijantes e consideraram-se dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Continuaram a ensinar e a proclamar as boas novas de Jesus Cristo, demonstrando coragem e determinação em face da perseguição. Logo depois, Pedro teve um encontro estranho com um feiticeiro chamado Simão em Samaria. Simão era um feiticeiro que havia impressionado as pessoas com seus truques de magia. No entanto, quando Felipe pregou o Evangelho em Samaria, Simão também se converteu e foi batizado. Quando Pedro e João chegaram a Samaria, eles oraram para que os novos crentes recebessem o Espírito Santo. Os crentes receberam o Espírito Santo e Simão, ao testemunhar isso, ofereceu dinheiro aos apóstolos. Ele queria comprar o poder de impor as mãos sobre outros para que eles também pudessem receber o Espírito Santo. Pedro repreendeu Simão severamente, dizendo que seu coração não estava certo diante de Deus e que ele não poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Essa repreensão destacou a importância de sinceridade e coração puro na busca do Espírito Santo e na aceitação do Evangelho. Pedro estava prestes a enfrentar outro teste importante que teria implicações significativas para todos os gentios. Em Cesareia, um centurião chamado Cornélio, um homem devoto, teve uma visão na qual um anjo lhe disse para enviar mensageiros a Jope e chamar Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor. Enquanto os mensageiros de Cornélio estavam a caminho, Pedro teve uma visão. Na visão de Pedro, o céu se abriu e um grande lençol desceu à terra, contendo todos os tipos de animais, répteis e pássaros, alguns dos quais eram considerados impuros de acordo com a tradição judaica. Uma voz disse a Pedro para matar e comer esses animais. Pedro, como judeu observante, opôs-se, argumentando que nunca havia comido nada impuro em sua vida. No entanto, a voz lhe disse para não considerar impuro o que Deus havia purificado. Isso aconteceu três vezes, e então o lençol foi levado de volta ao céu. Enquanto Pedro ponderava sobre a visão, o Espírito lhe disse que os mensageiros de Cornélio estavam procurando por ele e que ele deveria ir com eles sem hesitação. Pedro encontrou os mensageiros de Cornélio e foi com eles para a casa de Cornélio em Cesareia. Lá, Cornélio havia reunido parentes e amigos próximos para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Pedro explicou que era contra a tradição judaica associar-se com gentios, mas Deus lhe havia mostrado que não deveria considerar ninguém impuro ou impuro. Pedro compartilhou o evangelho com eles, falando do ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, incluindo os gentios. Os crentes judeus que estavam com Pedro ficaram surpresos ao ver que o Espírito Santo havia sido derramado até mesmo sobre os gentios. Pedro então ordenou que Cornélio e sua família fossem batizados em nome de Jesus Cristo, marcando um momento significativo na expansão do evangelho para os gentios. A perseguição contra os membros da igreja primitiva continuou e desta vez Pedro estava enfrentando a prisão novamente. O rei Herodes Agripa, também conhecido como Herodes I, começou a perseguir os membros da igreja. Ele executou Tiago, irmão de João, o que agradou aos líderes judeus. Herodes então procedeu a prender Pedro durante a festa dos pães ázimos. Pedro foi guardado por quatro esquadrões de quatro soldados cada e a intenção era levá-lo a julgamento após a Páscoa. Vendo que seu líder, Pedro, estava preso, a igreja começou a orar fervorosamente em nome dele na noite anterior ao julgamento planejado por Herodes. Enquanto Pedro estava dormindo entre os soldados, algemado com duas correntes, um anjo do Senhor apareceu na cela. Uma luz brilhou na escuridão e o anjo acordou Pedro, instruindo-o a se levantar rapidamente. Quando Pedro se levantou, as correntes caíram de seus pulsos. O anjo então mandou Pedro se vestir e segui-lo. Pedro pensava que estava tendo uma visão e não percebia o que estava acontecendo de fato. Eles passaram pelos guardas e chegaram ao portão de ferro que levava à cidade, o qual se abriu para eles por si só. Eles desceram uma rua e então o anjo o deixou. Quando Pedro percebeu que estava livre, foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Herodes, ao descobrir que Pedro havia escapado miraculosamente, ordenou a execução dos guardas que estavam encarregados de vigiá-lo. Além disso, houve debates significativos na igreja primitiva sobre se os gentios convertidos ao cristianismo precisavam seguir a lei judaica, incluindo a circuncisão. O concílio de Jerusalém reuniu figuras-chave, incluindo Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago, para discutir essa questão. Pedro lembrou a Assembleia como Deus o escolheu para pregar o Evangelho aos gentios, destacando que Deus conhecia o coração dos crentes gentios e mostrou sua aceitação ao lhes dar o Espírito Santo. Pedro argumentou contra impor o jugo da lei mosaica aos gentios, observando que nem os ancestrais judeus, nem os crentes judeus conseguiram cumprir essa lei. Essa decisão, conhecida como o concílio de Jerusalém, foi fundamental para estabelecer que a salvação vinha pela fé em Jesus Cristo, independentemente da observância estrita da lei judaica e abriu o caminho para o ministério entre os gentios. Pedro desempenhou um papel fundamental no concílio de Jerusalém, onde afirmou a crença de que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Seu discurso teve uma influência significativa na decisão do concílio, que concordou em não sobrecarregar os crentes gentios com os costumes judaicos, como a circuncisão ou a observância completa da lei mosaica. Após o concílio de Jerusalém, Pedro continuou a viajar, pregar e difundir a fé cristã. Embora os detalhes específicos de suas viagens não estejam totalmente documentados, algumas fontes sugerem que ele pode ter ministrado em várias regiões, incluindo a Ásia Menor. Além disso, Pedro escreveu epístolas que fazem parte do Novo Testamento. A primeira epístola de Pedro é dirigida aos exilados, espalhados por várias regiões. Nesta epístola, Pedro oferece encorajamento e orientação aos cristãos que enfrentam perseguição. Ele enfatiza temas como a esperança, a durabilidade da palavra de Deus e a importância de viver uma vida santa mesmo em meio às provações. Na segunda epístola de Pedro, o autor adverte contra a influência dos falsos mestres e encoraja os crentes a crescerem em sua fé e conhecimento de Jesus Cristo. Além disso, ele enfatiza a certeza do retorno de Cristo e a importância de viver uma vida piedosa. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Segundo a tradição cristã, ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. É amplamente aceito que Pedro foi enterrado na colina do Vaticano, onde agora se encontra a Basílica de São Pedro. Estudos arqueológicos e históricos, especialmente os conduzidos no século XX, apoiam essa crença. Escavações realizadas sob a Basílica de São Pedro, na década de 1940, revelaram uma necrópole que remonta à época romana. Nessa área, foi descoberto um túmulo que muitos estudiosos acreditam ser o de Pedro. O túmulo continha ossos que, após exames forenses, foram identificados como sendo de um homem robusto na casa dos 60 anos, o que corresponde às informações conhecidas sobre Pedro. A Igreja Católica considera o Papa como o sucessor de Pedro, que é tido como o primeiro bispo de Roma. Líderes de todas as denominações cristãs concordam que Deus usou Pedro de maneira significativa para construir e moldar a Igreja de Cristo. A vida de Pedro, que começou como a de um humilde pescador e se tornou um apóstolo fundamental no cristianismo, exemplifica transformação, liderança na fé e redenção. As cartas atribuídas a Pedro têm sido parte essencial da doutrina e ética cristãs, e sua liderança e martírio têm sido fonte de inspiração para gerações de cristãos. A produção deste vídeo exigiu uma análise detalhada de várias sessões da Bíblia. No entanto, reconhecemos que não somos perfeitos, e se houver algum erro, pedimos gentilmente sua correção fraterna. Por favor, continue a apoiar este trabalho inscrevendo-se em nosso canal e dando um like neste vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.